Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo, desta sexta-feira, hoje 15 de maio de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, mas direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Sanseavéli, para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android e iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, através do nosso site valetvplay.com, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, você curte, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99501414, horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem o oferecimento de mercatorfeiras e eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Braumóveis, Sebratel, ligados aos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Hoje uma bancada muito especial para a gente discutir um pouco do assunto pululante nesses dias de hoje. Quem não está acompanhando, de alguma forma, os meios digitais? A gente sabe o quanto a audiência de rádios, de TVs, vem aumentando nesses dias de isolamento, ou de home office, ou de trabalhos mais distanciados. Agora, as pessoas estão mesmo, muito e cada vez mais, na internet. E a gente vai buscar referências na cidade de Novo Hamburgo, na nossa região, pessoas que fazem negócios com o mundo inteiro, que vão conversar com a gente um pouco de como está esse negócio, como está a quarentena, como está a fazer negócios dentro de um novo consumidor. E se, por um lado, ele está disposto a fazer negócios pela internet, ele também está contando melhor seu dinheiro, está cuidando melhor aonde gastar. Os pontos de interrogação em relação ao futuro são muitos. A gente não sabe o que vem pela frente exatamente. Alguns lugares parecem que já estão passando por esse momento, outros parecem que estão entrando numa nova onda, parecem que estamos vivendo um loop. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo nos meios digitais? Seja muito bem-vindo, Lucas Feu, estreando na nossa Vale TV. Que honra te ter com a gente, Lucas. Parabéns pelo trabalho da nossa WT. Boa noite, Rodrigo. Obrigado. Boa noite, já que é gravado, mas já vamos saudar todos os espectadores. Estamos gravando no final da manhã dessa sexta-feira, vai a hora hoje à noite. Exatamente. Primeiro, parabéns pelo programa, pela Vale TV. Acho que está bem... Parabéns por tudo. Acho que é um trabalho extremamente importante para a região. Obrigado. A gente tem um desafio enorme na WT em relação a esse novo momento. Acho que são vários desafios e oportunidades que a gente vê logo à frente. Então, fico à vontade para poder fazer parte dessa bancada digital hoje. Muito bem. O Michael Dias, representando a nossa GAMP. A última vez que a gente conversou, Michael, o programa trepidante também. A gente teve uma audiência muito bacana naquele dia. Muitos comentários durante e depois do programa. Onde a gente discutiu o perfil do novo consumidor. Estava tu lá junto com o Gustavo Hermel, da SPR. Estava junto com o evento de Sandro Escota, da Y. Estava junto com a gente o Rapo, o Rafael, o Alexandre Ramos, também da Acme. A gente conversou bastante sobre isso. Hoje o debate é um pouco diferente. A sensibilização de um novíssimo consumidor. Boa noite. Que bom te ter com você. É um prazer gigante estar aí contigo de novo. Batendo esse papo com essa audiência que gosta de conteúdo. Realmente, a gente está vivendo algo inédito, talvez na história da humanidade. E isso está provocando que as empresas e as pessoas tenham muita resiliência. É um momento de aprender a lidar, a se adaptar, a encarar o novo. E a gente, aqui, no nosso dia a dia, está tendo que ajudar as empresas nesse processo. Está tendo que ajudar elas a fazer essa grande transformação. Que, se talvez ela poderia ter sido feita antes e não tenha sido feita, talvez o coronavírus veio para acelerar essas mudanças. E as empresas estão tendo que correr atrás. Realmente, não tem mais tempo. Planejar é legal. Vamos planejar o mais rápido possível. Porque tempo mais do que nunca virou dinheiro nos negócios. Então, assim, acho que a gente vai ter um bom papo aí hoje. E espero que todo mundo curta bastante essa conversa. Tudo bem. Dita Frisch, da Doca, tem aquele D bonito no fundo ali. Ô, Dita, o e-commerce, então, está explodindo, né? Boa noite. Explodiu. Boa noite, Rodrigo. A gente até estava olhando alguns números agora aqui de manhã, que o mês de abril totalizou em vendas praticamente o volume de quatro Black Fridays. Nossa. Então, a gente vê o volume, assim, a gente enxerga que tem muita gente sofrendo, tanto no físico quanto no e-commerce, mas muita gente indo para o e-commerce realmente para sobreviver. E eu acho que concordo aí com as palavras do Michael. E talvez eles poderiam ter feito esse processo antes, né? Mas isso agora surgiu. Brotou uma necessidade, de fato, assim, de acelerar esse processo. E aí a gente está nessa luta aqui para ajudar todo mundo também a conseguir entrar o mais rápido possível nisso. Lucas, a gente sabe que a WT está experimentando alguns clientes novos aí, clientes de peso, né? Do centro do país, inclusive, que chegaram exatamente nesse momento, né? Quando o cliente chega, assim, de ontem para anteontem, como é que fazem? Como é que é essa colhida e esse engajamento dele dentro do processo da empresa? Como é que está o processo da empresa também, né? Muita gente no home office, vocês têm se encontrado presencialmente. Como está a rotina de vocês e a colhida desses novos clientes? Perfeito. Acho que assim, Rodrigo, primeiro, esse é um desafio particular para a WT, talvez o único na história. Acho que eu sempre falo muito para o time, para os clientes, para as parcerias que a gente tem em longo prazo. Então, a gente iniciou uma operação em São Paulo em julho do ano passado, né? Uma operação comercial, planejamento e negócios e atendimento. E o resultado dessa operação, ela veio exatamente em março, quando a gente assumiu, através de uma concorrência, os canais digitais da Unilever de cabelo. Então, na verdade, o que acabou acontecendo é um canal chamado All Things Hair, uma marca, né? Que vem de todas as marcas do grupo Unilever no Brasil. E também houve um movimento de migração das verbas de comunicação de trade, né? Que são físicas em função do Covid-19, migraram para o online e potencializaram os negócios. Então, na verdade, no meio disso tudo, assumimos um trabalho extremamente desafiador. Hoje, das nossas 40 pessoas da equipe, 41, todas estão em home office, até porque nós não temos mais sede. No meio disso tudo, nós estávamos programando uma mudança, né? Para uma nova sede. E ela estava em obras e a sede antiga estava fechada. Em função disso tudo, a gente entregou a sede antiga, já entregamos e está todo mundo trabalhando em home office. Acredito que vamos mais um mês ainda em obras até ficar pronta, né? Mas, junto do que tanto o Dieter quanto o Michael falaram, eu acho que tem mudanças que já vinham acontecendo ou que estavam previstas para os próximos cinco anos que estão sendo feitas em três meses. Então, assim, a cultura de home office, eu acho que ela veio para ficar. Nós tínhamos já algumas pessoas, né? A nossa, de nossa equipe, há dois, há três anos a gente tem já o nosso diretor de design. Ele mora em Madrid e trabalha remotamente, então faz o horário comercial. O nosso planejamento morou um ano e meio em Portugal, fazendo um mestrado. E voltou agora e voltaria para São Paulo, no meio disso tudo. Então, hoje ele está na casa da família, em Palmeira das Missões. A gente tem um programador que também trabalhava conosco e está morando hoje na Holanda e trabalha home office. Então, assim, a gente já está um pouco acostumado, né? Acho que o maior benefício disso tudo é que o home office, ele veio para ficar. Então, particularmente, mesmo eu, como profissional e muito voltado aos novos negócios e atendimento, planejamento, noto um aceite muito maior dos clientes em fazer videoconferência, então, em ter essa dinâmica do online. E tu acaba aproveitando muito mais o nosso tempo, né? Então, a gente acaba perdendo muito tempo em deslocamento, muito tempo em outras coisas que, na verdade, hoje otimizam. E eu acho que isso vai ficar. Eu acho que fortaleceu também a cultura, né? A nossa cultura do comprometimento, a cultura de ser muito transparente com o time, né? Então, a gente, desde o primeiro momento, agiu muito rápido, né? A gente sabe que, principalmente nós, e vou pegar a Gramp aqui, que está na mesa, que o branding, ele é um investimento de longo prazo, né? Em momento de guerra, como é o momento que a gente está, você pensa muito mais no curto prazo, então, na verdade, se migrou basicamente tudo para performance, né? A gente tem todo ajuste de equipe normal, ajuste de estrutura, mas a gente está entendendo que o momento, ele está sendo muito difícil, né? Mesmo com novos clientes, mesmo com bastante trabalho, é um momento muito difícil, mas o futuro é como isso é. Então, a gente tem certeza que o mundo, ele já era digital, ele agora, ele está pós-digital, praticamente. Então, assim, não tem mais volta. É uma coisa que a comunicação digital, os canais online, o e-commerce hoje, a gente sempre tratou e procurou atender marca. A gente tem alguns clientes com a Doca também, né? Em parceria. A gente sempre entendeu o e-commerce como a flagship da marca, então, como a principal canal de comunicação para você atender direto a marca, né? Muitas ainda tinham resistência em função dos canais físicos, né? Em função, muitas vezes, de conflito de canal. E a gente vê hoje que o que está, vamos dizer assim, salvando muitas empresas em termos de faturamento é os canais digitais, né? Então, assim, a gente teve um movimento muito interessante também. Nós atendemos o grupo NidaSul, que são das bandeiras RISUL e Macromix, são 49 supermercados no estado. E nós abrimos em outubro, outubro do ano passado, nós lançamos um canal online, o Mr. Stock, que é um atacado online para vender para pequenos mercados, pequenos restaurantes, escritórios e tudo mais. E quando aconteceu tudo isso, nós migramos também em praticamente uma semana para a pessoa física. E muitos e muitos, eu não tenho certeza do número aqui, mas a gente teve um acréscimo gigante de pessoas comprando online os produtos de alimentação e que muitas vezes não comprariam antes, né? E é um hábito que veio para ficar, né? Então, como nós mesmos, minha família, nós compramos online o supermercado e a gente não se acostumou mais a não comprar online. Então, você consegue te prever e fazer as suas coisas totalmente online. E, de novo, te sobra tempo para outras coisas. O RISUL que fez um movimento complicado, estranho de compreender, assim, para mim, como consumidor, lá no início dos anos 2000, 2001, eu acho que ele já tinha um e-commerce, né? Exato. E aí voltaram atrás dessa estratégia. Então, agora, através desse novo canal, muito forte, isso é isso, Lucas? Exato. Hoje, na verdade, o que a gente entende, eu não participei lá no início, mas algumas pessoas ainda estão lá desse tempo, na época foi realmente um precursor e foi, assim, um erro de time, não erro, mas foi uma tentativa e a aceitação a gente entende que o consumidor não estava pronto, né? O que é a grande vantagem hoje para os canais digitais, na nossa opinião, e é o que a gente está apostando, é que mesmo o consumidor que não estava pronto foi obrigado a estar, né? Então, assim, particularmente, a gente vê um movimento mesmo com, vamos dizer, com a minha mãe, onde hoje ela paga a conta do banco pelo aplicativo, coisa que ela não fazia antes do Covid. Então, acho que esse tipo de movimento, mesmo a chamada de vídeo do WhatsApp, muitas vezes não era feita e hoje qualquer pessoa faz. Então, automaticamente mudou o comportamento, a força, vamos chamar assim. Se eles passarem álcool gel e guardarem na geladeira, compro sempre, viu, Lucas? O cliente daí... Já sou cliente do Rissu, acima de qualquer outro mercado, né? Pela questão regional, pela valorização regional, desde a época do Unidão, do TEC. Ô, Dita, o Lucas traz para mim mesmo a realidade de cinco anos para frente que isso aconteceu agora em pouco tempo. A gente sabe que tanto o Michael, a Gump, né? Quanto a WT nasceram muito já dentro desse universo digital, né? São empresas que nasceram muito no digital, aliás, e que buscaram entender e atender o cliente como um todo, né? A Doca é uma empresa digital 100% desde sempre, né? E hoje especialista em e-commerce para o mundo inteiro, né? Exato. A gente... Eu e o Michael, que até hoje é meu sócio aqui, a gente já foi de agência, né? E a gente... Quando a gente saiu da agência para abrir a Doca, a gente foi justamente para resolver um problema de tecnologia que a gente notava algumas dificuldades em plataformas de código aberto que existiam no mercado. A gente via cada agência tendo que ter um núcleo de desenvolvimento dentro da agência. Isso era pesado. As trocas, elas pesavam demais, né? Com trocas de desenvolvedores. E a gente saiu justamente de dentro de uma agência para resolver problemas de agência, né? Então, assim, para que elas pudessem usar a nossa plataforma como uma ferramenta de criação de lojas. E, então, a gente já nasceu totalmente nesse ambiente online, né? Então, tudo que a gente faz aqui, até nesse momento de pandemia, a gente tem uma parte do time trabalhando local, uma parte do time trabalhando home, mas a nossa estrutura, eu julgo assim que é muito mais fácil de lidar porque tudo que a gente faz é em nuvem, né? Então, inclusive, a nossa telefonia é IP, então, assim, a qualquer lugar que a gente vá, o telefone vai tocar no celular do atendente de qualquer momento, independente de onde ele esteja. E isso, para a gente, facilitou muito. Assim, eu posso dizer que a gente não, particularmente, não sofreu com esse processo de afastamento, né? Acho que, assim como o Lucas comentou aqui, já está um pouco habituado, assim, com essa questão de trabalhar à distância. Para nós, isso foi super tranquilo, assim, muito tranquilo mesmo, assim. Claro que o afastamento, um pouco, ele diminui uma comunicação tão mais rápida, né? Mas, para nós, totalmente normal. E uma coisa que eu tenho que ressaltar, assim, da questão do que o Lucas comentou também, que é as empresas agora, elas estão se habituando a aceitar melhor as reuniões online. Isso, para a gente, é uma coisa fantástica, assim. Porque, principalmente, pelo pessoal aqui da própria região, assim. Porque, como a gente atende o Brasil inteiro, a gente está acostumado a trabalhar online, né? E aqui, ainda existe um pouco daquela questão de, ah, eu preciso ir aí, né? Eu preciso ver se tu existe, eu preciso ver tua sede, eu preciso ver teu rosto, né? E, hoje, isso está caindo, né? Está caindo, assim, então, as pessoas estão aceitando reuniões online e resolvendo as coisas muito mais rápidas. O tempo que a gente levava de deslocamento na rua, a gente já resolveu o problema da reunião, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que veio também para ficar, essa aceitação é muito boa. Mas, eu digo, assim, particularmente, a gente está super bem, porque toda a nossa infra, ela já era digital, né? Então, para nós, está super rápido. O nosso desafio aqui é volume mesmo, né? Pois, então, eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que é essa chegada, né? Porque a gente sabe que existe um processo de setup do e-commerce, por exemplo, de colocar uma loja no ar, que é um processo primeiro interno de organização da empresa, de compreensão do que ela precisa e, depois, daí sim, até eu chegar o dia, 60, 90 dias, 45 dias, para que a loja possa estar no ar funcionando, né? Tem algum recorde especial nessa quarentena aí, hein? Ah, tem, tem. Tem lojas virtuais que vão para o ar em meio de um dia. Isso... Um dia. Um dia, vai um dia. Então, hoje, o nosso processo de criação de loja virtual, ele é imediato, né? Se não dependesse... Se dependesse, aliás, só da DOCA, em 20 minutos, uma loja está no ar. Agora, claro, a gente entende todo o processo do cliente do quão preparado ele está para fazer tudo o que ele precisa fazer, né? Que é ter todos os produtos organizados, fazer cadastro de produto, ou fazer a integração com algum sistema de gestão para subir esses produtos e organizar toda a parte de comunicação, que aí vem o pós, né? Mas tem cliente que ainda precisa entender sobre pagamento, tem cliente que precisa entender sobre frete. Então, essa maturação do cliente depende muito de cada um, né? Essa maturidade dele depende muito de cada um. Então, tem gente que já vem pronto, sabendo o que quer, só quer a ferramenta para conseguir cadastrar e acelera e um dia está no ar. Outros, entram no processo de consultoria. É para qualquer empresa, por exemplo, as pessoas, às vezes, têm um pequeno comércio e não enxergam o seu potencial na internet, né? E a gente sabe que ela não precisa nem ter uma fachada para ser um bom negócio na internet, né? Então, a provocação sempre é que as pessoas se enxerguem dentro do universo digital, né? Lembrando que a gente tem sebo de livros digital que funcionam, que é uma maravilha, que compram coisas preciosíssimas, até automóvel, né? Um dos nossos maiores clientes, com maior faturamento, ele nunca teve loja física. Isso sempre foi um ponto que a gente defende muito, assim. E que não precisa ter algo físico para dar certo no digital. Eu acho que tudo se complementa, mas não é uma obrigatoriedade, né? Então, assim, hoje, cada vez mais, assim, tem gente montando negócios diretamente só para o digital, né? Canalizando toda a energia para o digital. Mas o cara é que já tem a loja física e isso está acontecendo muito agora. Tem pessoas que nos procuram, eles têm loja física há 20, 30 anos e nunca se interessou pelo digital. E agora está tendo que passar por esse processo que talvez ele poderia ter organizado com um pouco mais de tempo. Mas eu vejo que subir uma loja virtual hoje está muito fácil, está muito rápido, né? A questão, eu acho, que agora vai começar a acontecer é o pós, né? E agora, como é que eu faço vender? Esse é o principal desafio que aí entra, eu acho, que o papel de agência, né? De Lucas e Michael, pode falar mais sobre isso. Mas eu acho que a parte de tecnologia, ela evoluiu muito nos últimos anos para a gente conseguir acelerar esse processo. Agora, como fazer, vender, como ser rentável nesse processo é o que vai ser um desafio esse ano e o próximo ano, principalmente, né? Para se manter isso de uma forma rentável. Para qualquer tamanho de cliente? Dita, para qualquer tamanho de cliente? O e-commerce? Sim, sim, qualquer. Eu tenho clientes aqui que, utilizando a mesma estrutura, por exemplo, eu tenho cliente que fatura mil reais por mês e eu tenho cliente que fatura quatro milhões. Usando exatamente a mesma estrutura, a mesma plataforma. Então, vai muito de como tu utiliza e a tua força de marca, né? A gente estava falando de branding antes, né? É muito da tua força de marca e de mídia para o quanto de acessos tu vai gerar e qual é o público que tu vai trazer para dentro dessa loja, né? Então, é esse que eu falo que é o desafio, né? Ô, Michael, como vocês estão enxergando esse momento de oportunidades, né? De um mercado que está acedendo por novas respostas? Ele mudou as perguntas dele também, né? Ele vinha fazendo sempre de uma forma que trouxe ele até os dias de hoje, né? Alguns com maior saúde financeira, outros com não tanto vigor nos seus negócios, mas chegaram a esse momento da sua história, cada um com a sua história e com a sua realidade. Daqui para frente, as perguntas, as respostas são outras, né? Como é que vocês acolhem esse cliente e trabalham ele quando ele chega querendo para ontem algumas coisas, quando ele chega precisando para ontem de respostas que modifiquem o negócio dele? O momento, ele não tem respostas certas, né, Rodrigo? Eu comparo muito o que a gente está vivendo agora com algo que eu não vivi, que é a literatura e a história que nos conta. Eu imagino que a gente está vivendo uma grande nova depressão mundial, como foi uma de 29, por exemplo. Os mercados parados, economia sem movimentar, e agora a gente tem um advento que nós não tínhamos na época, que foi essa revolução digital que permitiu a gente estar conectado com clientes, com pessoas. Daqui a pouco a gente não está conseguindo conversar com familiares e a gente só está podendo fazer através de um papo de WhatsApp, enfim, né? Ter essa proximidade. Essa mudança toda está permitindo que as empresas busquem novas alternativas. mas assim, eu acho que o grande foco que as empresas têm que ter, pensando no momento de agora e no momento futuro, é entender a necessidade dos consumidores. Não adianta simplesmente elas pensarem que eu vou simplesmente passar a vender o meu produto num outro ambiente. Até marca sem propósito, a gente diz que não é marca, é apenas um logo que está em volta de um produto ou um serviço. A marca precisa ter um propósito muito bem alinhado, ela precisa entender para que ela existe na vida dos consumidores dela, porque ela vai começar a ter relevância. Vai ficar mais fácil ela entregar. E talvez o produto que ela faz hoje pode ser o produto que não vai continuar vendendo amanhã. E eu acho que essa realidade que a gente está vivendo está mostrando muito isso. Os consumidores estão repensando a sua forma de consumo, as suas prioridades. E quando elas passam a repensar isso, elas entendem ah, isso eu não preciso mais comprar. E depois que passar a pandemia, será que ele vai precisar voltar a comprar aquilo da forma que ele comprava antes? É muito provável que não. Eu acredito que nem a economia e nem o nosso trabalho de comunicação eles vão voltar a ser iguais como eles deram antes da pandemia. Então, a gente precisa levar esse pensamento para dentro dos negócios. Tem aquela frase, aquele ditado popular antiguíssimo, se o Maomé não vai até a montanha, a montanha vai ter que ir a Maomé. O digital está fazendo isso, está levando os grandes negócios ou os pequenos negócios para dentro da casa do consumidor. Mas eu acho que o mais importante é eles entenderem como eles vão agregar valor a partir disso. Como eles não vão ser apenas um produto de commodity que seja uma simples escolha para eles ganharem a preferência. A gente viu uma mudança de comportamento gigante nesses últimos dois meses com essa nossa paralisação aqui no Brasil. A gente também atende alguns clientes de e-commerce, entre eles o Queer do Frio, é um varejista gigante nacional na área de climatização. E a gente vê os resultados das pessoas querendo melhorar o seu ambiente dentro de casa, comprando mais ar-condicionado, comprando mais televisão, comprando produtos para elas melhorarem a qualidade dentro dos seus negócios. Assim como a gente tem outros clientes que a gente percebe um movimento na parte de móveis, de home office, de cadeiras, de mesas. Sim, está tudo mudando. E isso que tanto o Lucas quanto o Dieter comentaram, essa questão do home office, obviamente a gente sabe que o home office não é um modelo de negócio que vai servir para todos. Eu acho que muitos vão conseguir se adaptar de uma forma mais fácil, outros não vão conseguir, outros eu imagino que estão cedentos para poder voltar para os seus ambientes porque estão realmente se sentindo prejudicados, principalmente talvez o varejo, áreas de restaurantes, porque não adianta a gente pensar que um restaurante porque ela acabou de aderir a um serviço de delivery e ele está conseguindo ter a mesma entrega e o mesmo faturamento que ele tinha no ambiente físico aonde o ambiente proporcionava experiência. Uma experiência que uma embalagem de um produto entregue em casa não vai conseguir dar. Então a gente está aprendendo que a gente vai viver um grande híbrido de tudo isso. Um grande híbrido que cada vez mais a gente nas agências a gente já discutia e conversava muito com os clientes. Não é mais a questão de on e de off. É tudo junto. É tudo a mesma coisa. A diferença é que tu tem que entender que tu precisa ter entregas em ambas as partes. E o cenário mostrou claramente que quem ainda não tinha visto digital como uma oportunidade para ser mais um braço de sua operação hoje está sentindo. Hoje está tendo que correr atrás e está tendo que montar estruturas e como o Dieter falou ali vai ter discrepâncias gigantes entre faturamentos né Dieter e com certeza quem está entrando agora não está já acabei de solucionar o meu problema não estava vendendo nos últimos 30 dias agora eu botei a loja no ar e passei a vender. Tu vai ter que ter todo um processo de criar essa cultura junto do teu cliente que até então não conhecia esse teu ambiente e agora tu começa a vender ele vai ter que começar a ganhar segurança que esse teu ambiente vai funcionar. E para isso acontecer a gente tem que explorar muito a comunicação né a gente tem que conseguir mostrar o quanto a empresa continua muito humana né o quanto ela está próxima do consumidor entendendo o problema dele né e no final das contas entregando o propósito e o valor da marca ali naquele momento né realmente são cenários que não existem respostas exatas para nenhum segmento o que a gente o que a gente precisa realmente é estar monitorando muito muito muita informação muito rápido para a gente poder é que nem um surfista a gente brincou ali no início eu também não surfo mas fazendo analogia é que nem um surfista no mar né tem hora que do nada começa a a vir ondas muito boas para surfar e ele tem que remar muito rápido para aproveitar a onda até porque tem outro surfista ali do lado que também está esperando uma onda para entrar então ele tem que estar o tempo todo olhando o tempo todo percebendo a oportunidade e às vezes ele vai dar uma remada e a onda não vai ser boa mas ele vai ter que voltar rápido e se preparar de novo para a próxima para ele encontrar qual vai ser a melhor onda para ele eu quero saber que a onda é essa que nós vamos surfar então eu quero saber de vocês quais são as estratégias vocês falarem em experiência em trade no que precisa fazer para uma loja vender mas você falou enfim de off online dessa distinção entre as duas fronteiras que até pouco tempo atrás eram demarcadas dentro do ambiente de uma agência por exemplo o que vem pela frente vamos conversar um pouco sobre estratégia sobre o que vocês estão fazendo para os seus clientes e sobre o que os nossos telespectadores tem lá seu pequeno comércio sua média indústria podem fazer a partir de agora para que embarquem nessa onda e façam desse problema que a gente está vivendo uma grande oportunidade a gente vai fazer um breve intervalo e volta já já falando um pouco dos 30 anos da Forrotec uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance de qualidade para o setor calçadista moveleiro e artefatos claro que isso tudo devemos às parcerias à fidelidade ao nosso trabalho não só dos nossos clientes como os nossos companheiros nossos parceiros nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec então vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos é uma luta constante e seguimos nesse caminho nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos chegou a hora de ser global com a Sebratel internet rápida segura links de peso dedicados data center e muito mais na Sebratel contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio um ambiente tem que ser original assim como você sonhou por isso a Braum Móveis possui padrões medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office executivo ou residencial nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou Braum Móveis Campo Bom Rua Jorge Coque 125 no centro de Campo Bom Fone 3597-1465 está com dificuldades de consolidar o seu negócio custo tributário elevado processos trabalhistas falta de informações contábeis custeio entre outros problemas poder contar com profissionais especializados pode não só evitar inúmeros problemas como também ampliar a sua lucratividade sediada em Novo Hamburgo no Vale dos Sinos a Campal preza pela ética seriedade respeito e tratamento personalizado e individualizado a seus clientes além de acompanhar a legislação executa toda a rotina fiscal contábil pessoal e previdenciária uma empresa com mais de 30 anos de atividades no mercado formada por profissionais competentes experientes e prontos para dar o suporte que sua empresa precisa a Campal trabalha para seus clientes sócios funcionários comunidade e familiares desejamos e trabalhamos para o seu sucesso almejamos que prospere e que tenha conhecimento para construir bases sólidas inspiradas nos seus princípios e valores teremos o maior prazer em recebê-lo venha nos visitar Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você a cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento e o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo venha conhecer de volta a nossa Estação Hamburgo nessa sexta-feira 15 de maio o mês de abril ele teve mais ou menos 2.475 dias para mim não sei como é que foi para vocês e eu tenho a impressão de que maio está voando já está na metade do mês não sei se é porque a vida começou a andar de novo numa velocidade um pouco mais rápida o que está acontecendo o que eu tenho percebido muito é as pessoas com ânimo já um pouco melhor evidentemente que não é todo o Brasil que está vivendo isso a gente tem dentro desse gigante esse continente brasileiro várias realidades muito diferentes mas aqui no Vale aqui no nosso estado a gente vê a vida retomando aos poucos agora a abertura de shopping centers a vida online e offline se confundindo realmente como merece ser como a gente gosta de viver ela ainda cedo para a gente falar de estarmos mais juntos ou como era antes a dúvida é se esse novo novo veio para ficar ou se ele ainda vai ter muitas modificações no meio o Marco falava falava antes sobre o tempo dessa crise como ela será depois disso a gente não tem dúvida de que será diferente do que foi ontem e do que é hoje mas a vida já tem sido assim a gente só está percebendo me parece de uma forma diferente todo esse processo agora nenhuma dúvida de que o virtual o digital veio há muito tempo para ficar e a gente está acelerando esse processo como fica Lucas dentro dessa nova realidade as posições das marcas as estratégias das marcas falaste um pouco antes do trade não tem mais como experimentar um vinho ou uma marca um patê um refrigerante dentro do supermercado ou cada vez menos é isso que vai importar como levar a experiência e conhecimento de mercado de produtos para novos clientes Perfeito acho que como tu colocou bem acho que como o Michael também colocou o mais importante além do propósito é a relevância das marcas na vida das pessoas então acho que a gente já vê isso há um bom tempo a sinalização onde a gente fala em seamless onde tu não tem fricção em contato com as marcas em contato com os produtos e essa e essa relevância ela acontece de muitas formas então hoje ao mesmo tempo que eu não experimento um vinho eu tenho inúmeros reviews desse vinho de uma comunidade seja de usuários de um vivino por exemplo da vida ou eu tenho através de um influenciador do Instagram que está falando sobre esse determinado produto e automaticamente vai me dar vontade ou desejo de consumir determinado produto eu entendo nós entendemos que o mundo mudou e o voltar como era antes ele não vai mais existir então assim o que existiu já foi vai ter um novo obviamente algumas previsões de que vai mudar o consumo físico de que vai mudar que as pessoas vão consumir menos eu entendo e entendemos que na verdade as pessoas vão continuar consumindo porque é um desejo natural das pessoas o que pode acontecer é a forma de consumir e os lugares que vão consumir nós acreditamos muito ainda no físico eu acho que o físico ele faz parte de uma experiência ele faz parte de um de um modelo de trabalho de negócio a gente também um contraponto a isso é que a gente tem hoje a gente atende a conta do Parque Shopping Canoas que é um um shopping físico e ele ficou fechado por um tempo ele já reabriu na semana passada e a gente trabalhou na comunicação 100% voltada para a segurança do consumidor que ele podia lá e estar seguro com todas as medidas possíveis então dentro disso a gente entende que tem um novo um novo momento que não vai voltar a ser como antes e que realmente como estratégia basicamente é ser relevante é diminuir a interferência entre a marca e o consumidor então quando a gente fala nisso é muito de eu ter canais no meio do caminho então assim eu tenho como uma marca de calçada eu tenho um representante eu tenho uma loja multimarca e daí eu tenho consumidor eu tenho três barreiras até chegar no nosso no consumidor direto então eu vejo um caminho natural para isso diminuir a gente em 2017 eu fui na NRF que é o maior congresso de varejo do mundo em Nova York e eu já voltei de lá com uma conclusão de que ou as marcas viram varejo e que os varejos vão virar marca então assim automaticamente hoje um varejo de qualquer varejo seja vamos pegar o exemplo do Rissu onde vende ele tem que entregar um serviço junto então a gente tem que cada vez mais focar em entregar um serviço entregar uma relevância porque querendo ou não as marcas vão chegar diretamente no consumidor então tu vem um exemplo de novo voltando do All Things Hair aonde a indústria está chegando diretamente no consumidor através de experiência através de canal e hoje temos tecnologia como o Dieter falou também a tecnologia ela está aí e ela existe o que falta muitas vezes é usar a tecnologia para chegar e o consumidor naturalmente o ser humano é assim e se adapta naturalmente vai se adaptar para esse caminho Lucas e quais são os meios que a gente entende falando da mensagem sobretudo quais são os meios para comunicar essa mensagem antigamente um anúncio de jornal de revista um anúncio um VT rodando no intervalo da novela das oito que hoje é às nove e pouco nove e meia quase dez horas funcionava num volume estrondoso hoje a gente sabe que não é uma coisa que resolve a comunicação desse cliente qual é o meio que vocês estão usando quais são os meios eles são cada vez mais próprios eles são as redes as redes sociais eles ainda são meios como jornal rádio tv o que a WT está trabalhando com seus clientes nessa perspectiva o maior desafio do nosso negócio pensando em equipe pensando em skills pensando em capacidade é que hoje ao contrário de 20 anos atrás nós tínhamos ali quatro meios vamos pensar assim no offline jornal rádio tv hoje nós temos muitos meios então assim quando se vem uma discussão em relação a privacidade em relação a dados em relação a pessoa saber onde tu está localizado tem a questão de falar no microfone do celular e tudo mais hoje o que a gente entende é que nós temos que estar presente no dia a dia da vida do consumidor e de acordo com o comportamento então assim diferentemente de a gente trabalhar ele e instigar ele a sair comprando nós temos que ser o mais relevante quando ele estiver procurando aquele determinado produto ou serviço então no momento que eu quero trocar de carro eu tenho que estar obrigatoriamente impactando ele com a minha marca no momento que eu quero me vestir melhor a minha marca de moda tem que aparecer para a consumidora até para a gente otimizar então isso tem tem exemplos da pandemia a gente atende a Sierra Móveis que é um produto premium de classe A que o que aconteceu houve uma venda um aumento de vendas porque o público normal da Sierra viajava e trabalhava muito e ela voltou para dentro de casa e quando ela veio para dentro de casa ela se viu a necessidade de melhorar sua casa então eu entendo que não tem uma receita pura então ah mas o jornal funciona eu acho que o jornal funciona de acordo com a necessidade e obrigatoriamente estando integrado com o resto por isso funciona muito o digital first onde a gente começa contando uma história muitas vezes no online através de um vídeo através de uma de uma ação e replicam em todos os canais uma mídia externa funciona enfim eu acho que hoje o desafio é para cada marca para cada realidade público a gente chegar quando o consumidor precisar e a grande vantagem e daí entram também tamanhos de marca e tudo é que muitas vezes eu tenho um determinado nicho eu posso trabalhar somente com esse nicho então assim eu posso trabalhar um produto específico para um público específico e não necessariamente ter que atingir a massa então a gente tem trabalhado muito em entender o comportamento a jornada do usuário isso e quando a gente fala em jornada não é só a jornada online sim a jornada física desse usuário e como é que a gente vai impactar na vida dele para que faça parte disso a gente não quer mais fazer aquele intervalo chato onde eu pulava e mudava de canal mas sim naturalmente eu entro dentro da vida do consumidor ô Maico o Lucas falava da moda eu acho que a moda é um desafio porque as pessoas em casa tem outras necessidades inclusive nossa região vive muito a moda aliás temos grandes agências de publicidade na nossa região muito por conta do nosso destaque internacional no calçado por exemplo vocês tem contas dessa área a WT a DOCA a DOCA tem clientes dentro desse segmento vocês também a GAMP como faz para continuar sendo relevante gerando expectativa de compra gerando expectativa dentro desses dias onde tu não tem uma festa para ir tu não tem um evento para ir é muito mais o casual que está funcionando realmente e ao mesmo tempo o conforto ele está como o Lucas destacou nos móveis por exemplo como tu destacou antes numa TV maior ou diferente ou inovadora para a sua residência a gente percebe que a gente está vivendo uma certa pausa de compras nesse segmento as grandes compras elas estão ocorrendo por oportunidade marcas que estão reduzindo preços de produto para conseguir girar principalmente se a gente for falar do nosso área calçadista aqui do nosso setor a gente percebe que o fluxo acontece quando existe essa mudança de preço porque a pessoa em casa ela não está pensando naquele momento em comprar um calçado novo ou uma roupa nova talvez mas se pintar uma oportunidade na frente dela que ela considerar relevante isso vai acontecer só que obviamente são dois são dois momentos que nós vamos viver as pessoas reclusas agora elas estão repensando seus consumos porque elas não sabem até quando esse cenário vai continuar elas não sabem o próprio lado profissional delas da renda delas como vai se comportar então elas estão pisando no freio quando dá uma oportunidade de atravessar a rua ela vai se não ela fica só que logo que isso tudo passar e isso tudo vai passar tu pode ter certeza que esses mercados vão vir absurdamente aquecidos porque a gente está com um desejo reprimido dos nossos consumidores não adianta a gente querer dizer que agora ele vai passar a não comprar mais ele vai passar a comprar diferente ele vai determinadas decisões deles vão mudar mas desejos não vão mudar e é isso que eu acho que a gente precisa entender como marca o que a gente precisa entregar de valor a partir dessa nova realidade que o consumidor está vivendo tem um exemplo que talvez não é ligado à moda mas que vale dar como a gente repensar as necessidades dos consumidores ou das pessoas quando deu a crise de 2008 2009 nos Estados Unidos espalhou para uma crise mundial mas muito longe do que a gente está vivendo hoje as pessoas talvez não conhecem a história mas duas grandes empresas nasceram daquela crise o Uber e o Airbnb nasceram de lá por que elas nasceram daquele momento foi o momento onde as pessoas da economia americana estavam sem renda estavam com baixa renda e os dois negócios surgiram como grandes oportunidades para as pessoas ganharem renda antes daquilo ninguém pensava em usar o seu carro para dar carona para alguém e ganhar dinheiro com isso ou ceder um quarto da sua casa para que uma pessoa viesse ocupar por sete dias e ganhar uma grana com isso mas quando o dinheiro apertou e precisou rentabilizar esses negócios passaram a ter valor então se tu parar para pensar isso é uma oportunidade que não existia antes da crise porque o consumidor a vida do consumidor não permitiam que não iria permitir que elas se desenvolvessem mas quando surge uma crise surge oportunidade e quando surge oportunidade a gente precisa ler essas oportunidades e talvez repensar os nossos negócios ou repensar os nossos produtos para entender como é que a gente vai fazer essa melhor entrega talvez um grande caminho que é um caminho ainda muito precoce na grande parte das empresas é a inteligência artificial eu vou dizer assim a inteligência artificial é para 2020 o que talvez foi o início do e-commerce lá nos anos 2000 né vamos pegar lá lá no início dos anos 2000 quem era a Amazon mas o cara soube entender e trabalhar muito bem se transformou o cara que ele é hoje porque ele carou esse desafio que o que isso ia potencializar demais os negócios a inteligência artificial hoje até o Lucas chegou a fazer um comentário ali dentro do tema ela pode nos entregar muita informação para a gente poder trabalhar com o nosso consumidor é informação que antes as empresas talvez trabalhariam no achismo né ah eu acho que isso vai funcionar ah a gente fez uma pesquisa com o Fox Group e tirou essa informação ou muitas vezes decisões de feeling né eu acredito que isso vai dar certo hoje tu tendo bons recursos de inteligência artificial eles vão te direcionar comportamentos instantaneamente para tu poder surfar então talvez essa seria uma grande dica que eu poderia dar para os negócios investir em inteligência artificial em todos os âmbitos não só para decisões de comunicação decisões estratégicas operações dentro do seu negócio hoje a gente vem falando por exemplo que a gente tem um problema de contato humano nos negócios né eu tenho que chegar numa loja física e as pessoas ficam todas se segurando para não ter contato por causa da questão da transmissão do vírus será que eu não tenho que começar a otimizar esse meu ponto de venda será que não tem determinadas entregas que podem ser automatizadas que usem ou que eu consiga mapear todas as informações que esse cliente se relaciona comigo para poder fazer as melhores entregas para ele essa questão do áudio né até trazendo um exemplo nós temos um cliente que é uma cervejaria artesanal de Nova Petrópolis aí do Brau e ontem nós estávamos discutindo estratégias via conferência que a gente está agora e o que começou a acontecer de noite começou a acontecer um monte de anúncio de cervejarias artesanais aparecendo não só no meu mas no Instagram de outras pessoas e isso com certeza acontece com vocês você devia ter falado sobre algum produto com alguma pessoa depois poucas horas depois aquele produto apareceu não é uma linha de perseguição nossa não então não é de perseguição já passou gente isso é inteligência artificial para a gente para as marcas e a gente está o que? a gente está fazendo uma oferta a mídia essa coisa que a gente estava falando da mídia tradicional a mídia mudou o formato e ela está cada vez mais direcionando para uma mídia personalizada quanto mais personalizada essa mídia for menos energia as marcas vão gastar para ter que fazer mídia volume 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 massa para uma conversão e vai ser mais otimizada essa performance lá na ponta né então são muitas mudanças e eu vou dizer assim para muitos negócios são muitas mudanças novas e eles têm sim que aproveitar esse tempo para entender essas mudanças e de forma bem crítica talvez repensar negócios repensar produtos porque vocês ajudam a matar produto hein? várias vezes várias vezes várias vezes a gente chega a dizer gente esse produto não adianta esse produto não vai entregar ou esse produto não está vendendo mais vamos passar a trabalhar com uma nova linha de produtos eu participei de um projeto super bacana com a Germania Móveis de Nova Petrópolis onde a gente ajudou eles a lançar uma nova linha na verdade uma nova marca de produtos que é chamada Do Design que é uma marca que busca uma árvore que é invasora na nossa região ela veio nos anos 70 do Japão para cá é a uva do Japão o nome da árvore e ela foi trazida para a urbanização da cidade só que na verdade ela virou um problema ambiental inclusive ela é estudada estudada pelo governo do estado porque ela se espalha muito fácil e ela mata as árvores nativas ela começa a ganhar espaço da nossa flora local e a gente está desenvolvendo móveis a partir deste produto ou seja a gente está tentando a gente está derrubando uma árvore sim mas derrubando uma árvore que está prejudicando o ecossistema local para criar um móvel com design de classe A espalhando ele pelo Brasil ou seja tem que entender que talvez você tem que começar a buscar novos caminhos para o futuro das marcas e caminhos que estejam mais atrelados ao que o consumidor sente ao que o consumidor espera essa questão que o Lucas comentou de relevância a relevância está muito ligada ao sentimento das pessoas se a gente consegue cativar sentimento a gente ganha elas nós não conseguimos cativar o emocional o inconsciente da pessoa a gente vai viver na linha consciente onde a decisão é preço produto oportunidade e aí a gente está num com várias outras marcas na vala comum Odita a gente ainda não falou das ferramentas a gente começou a falar da ferramenta digital agora dessa percepção das marcas dessa invasão de privacidade de certa forma que a gente imagina que exista os meios digitais eles são um valor muito importante para para chegar fazer chegar as marcas aos consumidores tu falaste antes que a ferramenta ela é o caminho é o começo dessa caminhada ter a ferramenta e estar com a sua loja publicada e fazer vender e tu indica como um caminho para quem quer precisar fazer vender a gente falou de estratégias elaboradas de ação ideias mais elaboradas de marketing bem feito nem todo mundo pode ter acesso a uma campanha completa com todo esse formulismo necessário importante para a distinção de marcas e para uma venda mais eficiente a longo prazo precisa começar como começa Dita? Vamos lá primeiro assim eu queria até colaborar com a discussão anterior ali que é o que eu estou vendo eu acabo enxergando muito volume eu acho que a experiência Lucas Maicon agência é atendimento de um certo volume de clientes e eu acabo abrangendo um volume muito maior e enxergando mais dados de uma forma geral de mercado hoje a gente está com 500 lojas publicadas 519 lojas publicadas então eu consigo analisar números mas de uma forma geral e não olhando para tanto uma marca especificamente e algumas coisas que eu vejo a gente falou um pouco da moda para mim surpreendentemente a moda então os dois tops de faturamento e meus são moda um é vestuário e o outro é calçado então para mim são coisas surpreendentes mesmo assim eu tenho a mesma visão do que o Maicon comentou sempre existe uma restrição eu não preciso comprar uma roupa agora é uma oportunidade mas eu não preciso comprar uma roupa agora não preciso comprar um calçado agora mas a gente enxerga que existe mercado então para a gente abrir a nossa cabeça também porque tem muita gente consumindo isso tem muita gente comprando ainda esse tipo de produto mesmo nessa época e o que eu acompanho de alguns casos mais próximos também algumas marcas aí eu já falo um pouco mais de fabricante começar a enxergar uma coisa que eles eu acho que até tinham uma percepção antes mas também tinham medo que hoje como com as lojas a grande parte das lojas passou por um tempo fechadas o lojista não comprava mais o produto do fabricante e aí ele começou a pensar o produto tá já que o lojista não compra eu vou fazer o produto que eu sempre quis fazer e vou fazer direto para o consumidor e isso está dando certo surpreendentemente algumas coisas que eu vejo porque ele tira assim tá eu não podia fazer isso porque o lojista não ia comprar mas agora o consumidor quer comprar então ele está atravessando essa essa barreira de ir direto para o consumidor e vendo aquilo vender como nunca vendeu antes e isso é uma coisa muda muda muita coisa essa atitude muda muita coisa e isso alguns casos eu vejo dando bastante resultado e empresas virando um jogo que antes estava muito sofrido então isso eu acho que é uma mudança que a gente ainda vai enxergar mais forte cada vez mais forte até o final do ano ano que vem daqui para frente eu acho que essa virada ela vai acontecendo aí voltando a tua pergunta como começa eu acho que isso é um é um grande desafio assim eu acho que as ferramentas de mercado as mais comuns de mercado como a gente vai falar de Instagram de Facebook de Google elas são teoricamente muito fáceis de acesso mas o que eu vejo muitas vezes é que um despreparo na utilização desse tipo de ferramenta ele pode não ser rentável eu posso jogar dinheiro fora ou mínimo resultado eu posso gastar 50 reais para vender um produto de 50 reais então eu acho a administração disso e a rentabilidade disso é o maior desafio e como sempre quem mais vai sofrer com isso são os pequenos são os pequenos porque eu acho que quem ainda tem recurso para conseguir criar uma campanha criar toda uma otimização de processo acaba tendo mais resultado claro porque tem também profissionais qualificados dentro dessas agências para atender e conseguir fazer uma melhor otimização de recurso de recurso financeiro recurso para a mídia então assim o que a gente mais vê marcas pequenas é muito mais fazer um processo de engajamento dentro dos clientes mesmo de conseguir tornar aquilo uma coisa mais pessoal mesmo o próprio instagram hoje a gente vai ver é a dona da loja com o instagram na mão é a dona da loja com o whatsapp na mão fazendo relacionamento então isso já é um grande começo e eu acho que fazer pequenas investidas hoje claro eu estou falando de pequenas pequenas até o lojista ou que nunca teve uma uma grande marca uma grande empresa digamos de uma fábrica mas um um cliente pequeno que tinha o seu faturamento na loja física e ele está tendo que ir para online e essa é a saída que ele está encontrando resgatar esse relacionamento com os clientes que ele já tinha num outro canal então isso a gente vê que está acontecendo bastante e claro o importante é que eles consigam enxergar que aquilo pode gerar uma certa receita e aí sim ele se preparar para dar os próximos passos que é realmente investir no digital investir no digital numa consultoria para a mídia especificamente para conseguir trazer mais volume para dentro dessa loja virtual então eu acho que é um caminho que eles vão trilhar mas o importante é sempre o aprendizado então eu acho que cada dia é um aprendizado é uma nova tentativa aprender com os erros e conseguir potencializar aquilo que deu certo Lucas a gente fala a gente fala em dados informação em ver o número em ver a informação e saber ler elas evidentemente o conceito de trabalhar cliente de enxergar carteira de desenvolver esse mercado ele ainda é um conceito importante para os negócios? na verdade ele é muito importante e eu entendo a gente entende que esse momento atual é um momento que tem muitas oportunidades de se ler da maneira certa então isso serve tanto para nós como nosso negócio WT quanto no negócio dos clientes então assim eu acho que tem um caminho sem volta e tem muitas oportunidades dentro da nossa própria carteira tem um caso que é muito legal da Arezzo agora mês passado que eles pegaram e fizeram com promotores dos sites todos os vendedores das 800 lojas no Brasil então assim foi uma oportunidade dentro de uma rede e acabou vendendo 102% a mais em relação ao ano passado então acho que sim acho que tem oportunidade em tudo acho que hoje mais importante do que qualquer coisa é não fazer também por fazer eu acho que tem que se pensar sim duas vezes antes de ter que se planejar por outro lado tem que fazer então assim eu acho que a gente pode sempre a gente diz faz nem que seja para errar mas vamos tentar e mudar rápido então o conceito de MVP eu acho que ele está muito muito em alta que é mínimo viável possível então assim vamos lançar logo eu acho que esse é um é um é fundamental obviamente com estrutura né mas é realmente um momento onde a gente vai ter grandes oportunidades dentro da dentro da própria carteira né e dentro do próprio da realidade tanto nós quanto os clientes né como trabalhar a responsabilidade social hein são dias em que a gente vê muitas ações sendo realizadas pelas empresas como é que vocês não sei o que o Dita pode contribuir nesse sentido mas Lucas Michael contribuem apoiam as empresas nas realizações de ações de responsabilidade social eu vou só complementar esse que eu acho que é legal e o gancho que foi muito bem na pergunta eu acho que é um dever na verdade das marcas e das empresas ajudarem o seu entorno né então assim quando a gente fala muito de do ambiente digital ou do ambiente online mas cada vez mais as empresas tem que estar próximas do seu entorno né então por mais que a doca que vende para o Brasil inteiro ela está situada em Novo Hamburgo e ela de alguma maneira deve contribuir para o seu entorno então acho que isso é uma coisa que não só nós como agência assim como nossos clientes a gente tem falado muito e tem feito muita coisa junto né e muitas vezes também nesse âmbito fazer e também não necessariamente ter que contar isso né até para não ser uma coisa oportunista eu acho que isso é uma coisa que tem que estar dentro dos valores e dentro de novo dos valores princípios e propósitos da empresa né então acho que é de fundamental importância e também é mais uma forma das empresas sobreviverem hoje né acho que essa empatia com o consumidor com os seus seguidores é extremamente importante mas quando contam não é só para se mostrar né é sobretudo para incentivar outras práticas como essa né exato eu acho que a gente veio falar a chance da Arezzo trabalharam junto com o desenvolvimento mas eles fizeram ações maravilhosas durante esse momento muito né muito e isso foi muito para incentivar né eu acho que daí quando tu tem o tom de incentivo e o tom também eu acho que nesses casos como o da Arezzo eu acho que muito de incentivar uma causa também né e abraçar uma causa então acho extremamente válido mas o que a gente vê e lê muitas vezes nunca se fez nada e a marca do nada agora está fazendo então assim acho que a Arezzo é um caso que sempre fez ações né e sempre procurou principalmente por campo bom ali sempre fez muito e acaba fazendo e está no DNA dela né então agora eu acho que é um momento importante e até tem um caso também isso a gente não se envolveu mas a gente escutou deles que também as marcas tem que ter muito cuidado nos posicionamentos né então no mesmo momento em que tu quer por exemplo tu quer dizer para o mercado abrir mas tu tem que ter uma responsabilidade de saúde e por outro lado tu tem uma questão de que as pessoas tem que ficar em casa em função de saúde e se adotou o sou esperança então assim a esperança na verdade de que vai ter um mundo melhor de que vai ter um momento então acho que esse tipo também tem que ter um cuidado hoje em termos de posicionamento e opinião acho sim que as marcas tem que se opinar mas tem que ter muito cuidado num mundo de dois extremos que a gente vive hoje na internet né muito bem o limite de uma marca ser bem falada e não tão bem falada é tênue né exato e até o Rodrigo no que o Lucas falou eu acho que as marcas estão aprendendo a ser mais humanas abaixar um pouquinho a guarda e ter mais empatia não só com o consumidor não só com a sociedade mas inclusive com seus colaboradores também eu acho que essa situação trouxe muito a vista que modelos podem ser repensados e funcionar bem né que novas que novas aberturas podem ser dadas e o outro lado também vai dar uma resposta eu acho que esse chacoalhar que está acontecendo está fazendo as marcas entenderem que elas precisam ser mais humanas ah eu vou ajudar e eu vou ajudar não só com o objetivo publicitário ou marqueteiro mas eu vou ajudar porque aquilo ajuda aquilo vai me fazer um bem também como empresa aquilo vai fazer vai trazer orgulho para mim como dono do negócio ou vai trazer orgulho para o meu time por perceber que eles realmente estão ajudando eles estão não somente ali com fins lucrativos obviamente todo negócio precisa ser rentável para sobreviver mas eu acho que esse momento está ensinando que a gente consegue ser rentável e humano ao mesmo tempo né e acho que isso está talvez antes isso ia apenas para a comunicação das marcas elas tentando ser humanas para se relacionar melhor com os consumidores mas agora eu acho que realmente está entrando no DNA delas entender tem empresas que já são escola disso há muito tempo já mostram para o mercado como isso deve ser feito há muito tempo outras estão aprendendo no forceps agora né mas a gente espera que realmente isso entre dentro delas e a gente tenha relações muito melhores daqui para frente né Díteto é eu acho que eu concordo com todo mundo assim e a gente acabou aderindo dois projetos aqui mais de sociais assim um foi a a entrada junto com dois parceiros que é o Neto Martins e o Pedro da Califórnia para criar o Heróis Protegem Heróis que é foi um e-commerce que a gente disponibilizou onde pessoas podem comprar máscaras para doação né então tu só faz a compra e essas máscaras são distribuídas para para hospitais ou para algumas unidades de saúde aqui da região qual é o endereço de Porto Alegre Heróis Protegem Heróis .com .com.br .com.br todo mundo convidado é e e outra coisa que a gente fez um movimento também de ingressar num processo de empresas amigas do PME né então justamente para ajudar os pequenos e médios empresas pequenas e médias empresas cedendo até desconto tanto na parte de mensalidade da plataforma para que eles consigam ingressar de uma forma mais rápida e com menos custo para o e-commerce então são dois movimentos que a gente fez agora ultimamente para conseguir ajudar alavancar esse esse público que a gente vê que está crescendo bastante a procura né e muitas vezes a gente acaba ajudando muito no processo né porque a gente vê que a falta de experiência como eu falei o não conhecimento de algumas relações de funcionalidade em relação ao e-commerce e a gente acaba ajudando sempre que a gente pode como a gente pode para fazer esse negócio andar porque a gente vê o sofrimento nas palavras de quem nos procura são atitudes quase desesperadas já de eu preciso fazer isso porque senão eu vou fechar as portas eu não tenho mais alternativas então a gente tenta ajudar aqui abraçar tudo que for possível para a gente conseguir agilizar isso tudo bem a gente acabou avançando um pouco no horário quero agradecer demais vocês pela participação essa bancada maravilhosa os assuntos evidentemente são muito interessantes muito atuais muito necessários que a gente discuta a gente não sabe até quando vai isso como vai ser daqui pra frente a gente sabe que está no início de um momento muito duro não se sabe ainda como serão os empregos como serão os negócios amanhã e depois a gente sabe que tem sim bons caminhos para nós trilharmos eu espero que os senhores tenham a mim com certeza colaborou muito com as minhas visões e fatalmente farei algumas coisas diferentes a partir dessa nossa conversa mas eu espero que o nosso telespectador nosso internauta que nos acompanha também possa ter tido alguns insights quem sabe enxergado novas oportunidades novos caminhos dos seus negócios a partir dessas novas perspectivas que os senhores acabam de levantar com a gente isso serva não só em momentos de crise mas que cada empresa possa ter lá o seu setor de marketing nem que seja o diretor que seja também o comprador que seja também o vendedor da empresa mas que ele tenha um olhar muito cuidadoso com a sua marca com o seu negócio e enxergue os outros meios os outros canais o seu negócio deve estar presente para a sua rentabilidade perfecividade de crescimento Michael Dias diretor da GAMP obrigado pela tua presença até o ponto final o teu áudio está fechado o teu mic está fechado Michael eu agradeço aí a oportunidade novamente de estar nessa bancada virtual agora com toda essa tua audiência espero que a gente tenha colaborado e só para fechar essa ideia de colaboração a gente acredita muito que a gente cresce coletivamente aqui na GAMP então para isso já faz algum tempo inclusive tu já conhece né Rodrigo a gente vem desenvolvendo muito conteúdo online compartilhando nosso conhecimento com o pessoal para que todos cresçam junto eu acho que nessa hora todo mundo está buscando isso né então eu convido aí a audiência quem quiser procurar nós temos dois podcasts aqui o GAMPcast que fala de comunicação de uma forma bem ampla e o Na Mente do Consumidor que explora muito esse comportamento essas necessidades o que o consumidor pensa, sente né convido eles a procurar nós nos streamings de áudio aí que a gente está aí para compartilhar tudo que a gente tem de experiência com vocês tudo bem o Dieter Frist diretor da Doca Doca que é esse maior shopping center do sul do Brasil é isso? com mais de 500 lojas ô Dieter até o ponto final vamos lá agradecer de novo a oportunidade já estive contigo aí na entrevista de peso acho que mais uma vez eu fico feliz em colaborar com o assunto na região eu acho que a gente está conseguindo embora a gente atenda o Brasil inteiro grande parte dos nossos clientes estão concentrados aqui na nossa região no Vale aqui e eu acho que esclarecer esses assuntos sempre é importante é muito válido que as pessoas entendam cada vez mais sobre esse negócio e busquem alternativas porque existem alternativas de não ficar parado não esperar que as coisas simplesmente vão voltar a ser o que eram porque a gente acha que dificilmente vai voltar então existe uma nova realidade como todo mundo está falando um novo tempo e a gente sempre fica à disposição para ajudar no que for possível obrigado novamente muito bem Lucas Feu diretor do WT Lucas desde já convidado para estar com a gente no estúdio também eu prometo que assim que as coisas estiverem normalizadas ou um pouco mais tranquilas a gente possa estar fazendo um programa direto lá do estúdio da nossa Vale TV obrigado pelo carinho conosco o ponto final com certeza pode contar comigo obrigado pelo convite acho que como todos os convidados falaram acho que a gente sempre é bom um bom debate o mundo mudou e não vai voltar ao que era acho que todos tem que hoje pensar no não é só no futuro mas no agora então assim vamos procurar tentar todas as possíveis alternativas nesse momento se mexer não podemos esperar os dias melhores temos que fazer os dias de hoje já serem melhores então acho que esse é o recado vamos fazer acho que fazendo e testando e acontecendo todo mundo vai passar de uma maneira melhor seja seus negócios seu emprego sua família acho que isso é importante que todo mundo também fique em saúde e que logo a gente possa estar diferente muito bem agradecendo demais essa bancada maravilhosa dessa sexta-feira mas sobretudo o carinho da sua audiência a gente fica por aqui voltamos com a nossa Estação Hamburgo ainda não ao vivo mas direto pelo nosso canal 14 na próxima segunda-feira a partir das 21 horas até lá Tchau 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 Tchau